Zenha é uma das marcas mais badaladas no mercado internacional masculino, Hermenegildo Zenha. E aí nós temos esse de Cile dessa última edição, que é o que você vai conferir agora. Também é uma roupa muito bem cortada, mas vai numa linha mais sofisticada. Diferente da Gucci, que é a Super Fashion, a Hermenegildo Zenha mantém uma sobriedade, com peças modernas, arrojadas, que vale a pena você conferir, como nesse de Cile da moda internacional dessa estação, que você confere com exclusividade aqui no programa Via da Moda. Tchau, 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 tchau. We created things of tradition. Very good. They're Fashion Weeks. They're on FTV8. Via da Moda. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto